Bom dia pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos mais um vídeo para o canal, hoje que é dia 7, né gente? Hoje é dia 7, sexta-feira, 7 dos 2 de 2022. Hoje a gente vai ensinar vocês a plantar alface, diretamente no canteiro. Vou mostrar para vocês aqui as mudinhas, como estão, ó. Estão as mudinhas da alface. Vou virar a câmera aqui para vocês verem direitinho, né? E vamos trabalhar. Então gente, aqui está as mudinhas que a gente vai plantar no canteiro. As mudas da alface. E agora vamos lá no canteiro que meu esposo já está plantando lá. Então gente, olha aí só. Aí eles já estão plantando as alface no canteiro. O canteiro já está pronto. Meu esposo preparou ontem à tarde. E agora estão plantando as alface. Para vocês que estão começando uma horta agora, não sabem como plantar alface no canteiro, é só ver esse vídeo que estará aprendendo como plantar alface. Olha aí o canteiro preparado. Olha só as mudinhas, como é tão bonita. Bem saudável. Vamos lá. 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 Então gente Aí aqui Ele coloca três alfaces Desse lado Como vocês estão vendo aqui Três mudinhas desse lado Aí quando ele subir Quando vir De volta é duas mudas Desse lado de cá Tá vendo? Três de um lado e duas do outro Aí ó Eles desceram com três Desse lado e vai subir Com duas Mudas desse lado Aí assim ele fará Continuará em todos os canteiros Desse jeito Só pra lembrar gente O canteiro aí já foi Adubado Ele fez o canteiro ontem à tarde Já foi adubado com esterco de galinha Já pronto Pra Colocar as mudinhas Nele né No canteiro Então aí já tá todo ok Não é simplesmente Colocar A muda da alface No chão Puro não Viu gente Tem que adubar Tem que adubar A terra primeiro Adubar com esterco de galinha Pra depois Plantar a alface assim Como vocês estão vendo E aí Tchau 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 Aqui terminando o terceiro canteiro Terminando aqui O terceiro canteiro Plantar Ainda falta Três Ainda fica faltando Mais três canteiros E Daniel tá aí ajudando Ó gente Ó ele plantando aí também Ó Isso aí Daniel É Ensina o povo Como plantar Alface É Planta um aí Pro povo ver Quem quer plantar pro pai Vem E aqui Todo mundo Trabalha Bota Essa aqui Ó Pronto Então gente Aí terminou Terminamos de plantar O seis canteiros Aí agora estão molhando Assim que termina de plantar Colocar As mudinhas no canteiro Terminou Tem que tá molhando E colocar logo pra molhar Que é pra as mudinhas Ficarem fresquinhas Pelas não morríveis Aí hoje a gente plantou aí Esse seis canteiros Pegou nesse seis canteiros Duas mil alface Né Duas mil mudinhas aí de alface Como vocês estão vendo É bastante alface Né E esse foi nosso vídeo de hoje Desde já agradeço A todos Que estão aí Me ajudando No canal E quem não foi inscrito Peço que se inscreva Por favor Deixe o seu joinha aí Ative o sininho Pra não perder Nenhum Nenhum vídeo nosso Sempre estão postando Vídeo aqui Ensinando Passo a passo De tudo que a gente sabe Né E o vídeo de hoje Foi a gente mostrando Como implantar alface Como vocês estão vendo A gente plantou aí Esse Seis canteiros de alface Pegou duas mil alface Nos seis canteiros E agora elas estão molhando A gente colocou pra molhar Que é pra ela ficar fresquinha E não morrer, né Então fique todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau